Eu fiz a minha parte, mas ela não deixou eu fazer parte do seu coração Eu queria entrar no seu mundo, mas infelizmente ela não me deu essa opção Aí meu coração teve que se acostumar com a solidão que ela me fez passar Aí meu coração teve que se acostumar com o seu desprezo que eu já conhecia Agora tanto faz como tanto fez, não vou acreditar em você mais outra vez Tente ser feliz aí por onde andar, pra não se arrepender e querer voltar Eu não me lembro mais do que você fez comigo E agora nem sonho, quero sonhar contigo Eu não me lembro mais do que você fez comigo E agora nem sonho, quero sonhar contigo Eu fiz a minha parte, mas ela não deixou eu fazer parte do seu coração Eu queria entrar no seu mundo, mas infelizmente ela não me deu essa opção Aí meu coração teve que se acostumar com a solidão que ela me fez passar Aí meu coração teve que se acostumar com o seu desprezo que eu já conhecia Agora tanto faz como tanto fez, não vou acreditar em você mais outra vez Tente ser feliz aí por onde andar, pra não se arrepender e querer voltar Eu não me lembro mais do que você fez comigo E agora nem sonho, quero sonhar contigo Eu nem me lembro mais do que você fez comigo E agora nem sonho, quero sonhar contigo Aqui nós bebe, aqui nós chora, aqui nós sofre Aqui nós tem sentimento demais, viu? Chala! Essa é que a bota a bota, vai Oi! Oi! Alô, meu Nordeste! Alô, meu Brasil! Vem pro mundo! Aê! 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 E quando eu tocar seu rosto, você vai sentir que as minhas mãos são grossas Eu não venho da cidade pra falar a verdade, eu me criei na roça Eu só tenho um coração cheio de amor para levar Uma casa no pé da sede, eu já arrumei ela pra nós dois morar Vou te fazer uma pergunta e não demore muito pra me responder Se você não fala nada, eu vou pegar na minha estrada e nunca mais você vai me ver Mas e aí, tu quer casar comigo? Me responda logo, o vaqueiro tá te pedindo E aí, tu quer casar comigo? Se disser que sim, o vaqueiro tá garantido E aí, cê quer casar comigo? Me responda logo, o vaqueiro tá te pedindo E aí, cê quer casar comigo? Se disser que sim, o vaqueiro tá garantido E quando eu tocar seu rosto Você vai sentir que as minhas mãos são grossas Eu não venho da cidade pra falar a verdade Me criei na roça Eu só tenho um coração cheio de amor Para te dar Uma casa no pé da serra Já arrumei ela pra nós dois morar Vou te fazer uma pergunta E não demore muito pra me responder Se você não fala nada Eu vou pegar na minha estrada E nunca mais cê vai vir E aí, cê quer casar comigo? Responda logo, o vaqueiro tá te pedindo E aí, tu quer casar comigo? Se disser que sim, o vaqueiro tá garantido E aí, cê quer casar comigo? Me responda logo, o vaqueiro tá te pedindo E aí, cê quer casar comigo? Se disser que sim, o vaqueiro tá garantido Alô, Paulo Pessoa, meu grande amigo Nós tamo junto e me ensinado, né? Nóis Alô, minha cifra, ouva Alô, meu Brasil Alô, meu Nordeste, querido Seca, bota bom 2021 Chama, chama Estourou papai Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Eu me abri de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Tem que respeitar Uma das melhores canções Já se apaixonando demais Pra toda vaquerana e pra quem sofre de amor Quando me perdi Você apareceu me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que alguém me mudou No momento em que quis Ficar junto aqui Agora sou feliz Pois lhe tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que alguém me mudou No momento em que quis Ficar junto aqui Agora sou feliz Pois lhe tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Chora Ai meu Deus É bom e vai Carreiro dos Blitos Edmissão, Vela, Ceará Jás e UCDs Rãs e UCDs Gás, Bás e UCDs A turma de filhos Aí, aí, tá mais nóis Vem apaixonar comigo Alô minha Petrolena Rói o vaqueiro aí Embaixador do Piseiro 2021 Eu queria dizer o que eu sinto Se estou longe pensando em você Na verdade eu sei que eu te amo E ninguém faz eu te esquecer Quem é você? Pra impedir meus beijos E o seu batom está grudado em mim Isso é uma forma de dizer Que eu não vivo sem você Aqui Quem é você? Pra impedir meus beijos E o seu batom está grudado em mim Isso é uma forma de dizer Eu não vivo sem você Aqui Eu queria dizer o que eu sinto Se estou longe pensando em você Na verdade eu sei Na verdade eu sei que eu te amo E ninguém faz eu te esquecer Quem é você? Pra impedir meus beijos E o seu batom está grudado em mim Isso é uma forma de dizer Que eu não vivo sem você E o seu batom está grudado em mim Isso é uma forma de dizer Que eu não vivo sem você Aqui E o seu batom está grudado em mim Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Essa mulher tem um dom de me fazer sofrer Mas não é bem assim não Ela tem um dom de me fazer sofrer Mas ao mesmo tempo me faz feliz Tô apaixonado no teu cheiro E quando eu te vejo fico assim Te amando mais Fico te querendo mais Só você me completa Sem você não presta Eu vivo infeliz Mas como é bom sentir seu beijo Beijo Como é bom poder te amar E com você não tenho pressa Pressa Viver sem você não dá Como é bom sentir seu beijo Beijo Como é bom poder te amar E com você não tenho pressa Pressa Pois viver sem você não dá Essa é a composição do vaqueiro Zeca Botapom Juntamente com meu amigo Rogney Ei, Jânio Vasco É isso aí, gente, é nóis E musical, viu? Assim, ó Ela tem um dom de me fazer sofrer Mas ao mesmo tempo me faz feliz Sou apaixonado no teu cheiro E quando eu te vejo eu fico assim E te amando mais Fico te querendo mais Só você me completa Sem você não presta Vivo infeliz E como é bom Como é bom sentir seu beijo Beijo Como é bom poder te amar E com você não tenho pressa Pressa Viver sem você não dá Mas como é bom sentir seu beijo Seu cheiro, seu beijo Como é bom poder te amar E com você não tenho pressa Pressa Pois viver sem você não dá Essa é mais um, hein? Essa vem Abaixando os corações, hein? Com certeza Uh! Zeca Botapom Embaixador do que ser em 2021 É lançamento É Ei Ei Bora pro Tute Sucesso novo Zeca Botapom 2021 Vem comigo Olha, já estou ficando louco Com esse seu jeitinho louco De me provocar Faz tempo que eu penso no seu beijo Faz tempo que o meu desejo Quer te encontrar Pra fluir não vejo a saída Já que entrou na minha vida Hoje é o primeiro lugar Eu sei que sou apenas um vaqueiro Mas te dou o mundo inteiro Se você me amar Vem trazer A minha paz A minha vida é com você E ninguém mais Eu sei que sou um cara pobre e matuto Mas te faço a mulher mais feliz do mundo Vem trazer A minha paz A minha vida é com você E ninguém mais Eu sei que sou um cara pobre e matuto Mas te faço a mulher mais feliz do mundo Eu vou chamar no solo, vai Se amou demais Se é pra falar de amor A gente fala Sucesso, Zeca Botapom Wesley e Pedro É nós, tamo junto Olha, já estou ficando louco Com esse seu jeitinho Bobo de me provocar Faz tempo que eu penso no seu beijo Faz tempo que o meu desejo Quer te encontrar Procuro e não vejo a saída Já que entrou na minha vida Hoje é o primeiro lugar Eu sei que sou apenas um vaqueiro Mas te dou o mundo inteiro Se você me amar Vem trazer A minha paz A minha vida é com você E ninguém mais Eu sei que sou um cara pobre e matuto Mas te faço a mulher mais feliz do mundo Vem trazer Vem trazer Vem trazer Vem trazer A minha paz A minha vida é com você E ninguém mais Sei que sou um cara pobre e matuto Mas te faço a mulher mais feliz do mundo Bom demais Zé Cabotabon 2021 Chama pras cabeças Caminhão de demônios É que se anda com o capimari Vai por aí, vai por aí Chama, chama, chama Chama na pração que é sucesso, hein É, só vai pras cabeças Em todas as plataformas digitais Tem o vaqueiro Zé Cabotabon 2021 Seca, bota a bunda 2021 Respeito, swing aí, viu É, menino, chama Chama Eu disse, final de semana Eu ligo o som do paredão Boto a bota invocada E hoje a festa é na moção Ligo no WhatsApp No grupo das meninas É festa lá em casa É festa na pistinha Eu disse, traz o Luiz, caí Quem volta pro vaqueiro Quem provar nunca esquece Da mansão desse vaqueiro Meu paredão bacana As meninas descem até o chão Eu sou o rei do quiseiro O chefe dos paredão Vai rolar o desmantelou Vai rolar o desmantelou Vaqueiro, 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 puteiro Chefe dos paredão Vai rolar o desmantelou Vaqueiro, 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 puteiro Bebe muita caché, saia, rasga muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Na mansão desse vaqueiro Vai rolar o desmantelou Marquinhos, junho Sai, já que a bota volta Eu vejo que eu Chama aqui, musicão sem gás Hoje é final de semana Eu ligo o som do paredão Bota uma bota invocada Hoje a festa é na mansão No WhatsApp e no grupo das meninas É festa lá em casa É festa na piscina Traz o disco, aê E bota pro vaqueiro Quem provar nunca esquece Na mansão desse vaqueiro Tem um paredão tocando As meninas dançam até o chão Eu sou o rei do piseiro O chefe dos paredão Vaqueiro, 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 puteiro A parra na mansão Vai rolar o desmantelou Vaqueiro, 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 puteiro Chefe dos paredão Vai rolar o desmantelou Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Bebe muita cachaça E rasga muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Na mansão desse vaqueiro Vai rolar o desmantel Chama, 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 chama E aí, bebê Caminhão, bebê moto Chama, chama Alô, meu nordeste, alô, meu Brasil Seu Zeca, bota a mão É só enchendo a rama, meu pai Ui Desde menino eu sonhava em ser vaqueiro Viajar o Brasil inteiro em ser um grande campeão Com uma vaquejada no interior que eu conheci Uma morena que ganhou meu coração Mas ela quer que eu venda meu cavalo Pra ir morar na cidade e deixar minha profissão Como eu posso esquecer da minha espora Do meu chicote da hora, meu cavalo campeão Eu não vou deixar a vida de vaqueiro Que eu já conheço pra viver uma paixão E se ela não der conta do recado Eu vou viver abandonado lá pras bandas do sertão Eu não vou deixar a vida de vaqueiro Que eu já conheço pra viver uma paixão E se ela não der conta do recado Eu vou viver abandonado lá pras bandas do sertão Mas ela quer que eu venda meu cavalo Pra ir embora na cidade e deixar minha profissão Como eu posso esquecer da minha espora Do meu chicote da hora e meu cavalo campeão Eu não vou deixar a vida de vaqueu Que eu já conheço pra viver uma paixão E se ela não der conta do recado Eu vou viver abandonado lá pras bandas do sertão Eu não vou deixar a vida de vaqueu Que eu já conheço pra viver uma paixão E se ela não der conta do recado Eu vou viver abandonado lá pras bandas do sertão Eu não vou deixar a vida de vaqueu Que eu já conheço pra viver uma paixão E se ela não der conta do recado Eu vou viver abandonado lá pras bandas do sertão Eu não vou deixar a vida de vaqueiro Que eu já conheço pra viver uma paixão E se ela não der conta do recado Eu vou viver abandonado lá pras bandas do sertão Suou! Chama! Chama! Isso aqui é uma melodia, isso aqui é uma letra Vem com nós, chama ele, o golpe, vai, 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 vai Isso, é Zeca Bota Bom, embaixador do Piseu 2021 Se você quiser ir embora comigo Eu deixo meu peito virar seu abrigo Se você quiser morar no sertão Te levo comigo, deusa do cabelão Tem jeito que não Perdi outra vez pro coração Tem jeito que não Perdi outra vez pro coração Respeita o repertório do vaqueiro Seca Bota Bom, embaixador do Piseu 2021 Não dá canção, é Deus do Jabilão Desculpa menina, eu não tenho muito pra te ofertar Só tem uma casinha lá no pé da serra pra gente morar Eu sei que seu pai ainda tem aquela velha opinião E o almoço da cidade não pode namorar com o vaqueiro não Se você quiser ir embora comigo Eu deixo meu peito virar seu abrigo Se você quiser morar no sertão E leve comigo, deusa do cabelão Se você quiser ir embora comigo Eu deixo meu peito virar seu abrigo Se você quiser morar no sertão E leve comigo, deusa do cabelão Tem jeito que não Perdi outra vez pro coração Tem jeito que não Eu perdi outra vez pro coração Escuta menina, eu não tenho muito pra te ofertar Só tem uma casinha lá no pé da serra pra gente morar Eu sei que seus pais ainda tem aquela velha opinião E que uma moça da cidade não pode namorar com o vaqueiro não Se você quiser ir embora comigo Eu deixo meu peito virar seu abrigo Se você quiser morar no sertão E leve comigo, deusa do cabelão Tem jeito não Perdi outra vez pro coração Tem jeito não Perdi outra vez pro coração Se você quiser ir embora comigo Deixe meu peito virar seu abrigo Se você quiser morar no sertão E leve comigo, deusa do cabelão Se você quiser ir embora comigo Eu deixo meu peito virar seu abrigo Se você quiser morar no sertão E leve comigo, deusa do cabelão Tem jeito não Perdi outra vez pro coração Tem jeito não Perdi outra vez pro coração Perdi outra vez pro coração É, com certeza o vaqueiro também ama Que canção, que música É mais ou menos assim Eu quero vocês comigo aí, hein? Vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brudão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas Mas também tem um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar Que o vaqueiro também ama Que o vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Vaqueiro também vê filmes de amores Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brudão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas Minhas mãos são grossas Mas também eu tenho coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar Que o vaqueiro também ama Que o vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores E para contatar o show do vaqueiro Zé que a volta bom é simples demais O DTB é 87 Pernambuco, papai É 996291563 Fala pro Júnior Chama Júnior Oi Júnior Oi 2021 a nós Chama Isso é Zeca, bota bom falando de amor É A canção dessa tem que ser resgatada Bota pra clara, baby Estourou, papai 2021 é com o embaixador no piseiro Agora vem falar de amor comigo É assim ó O dia amanhecer Eu aqui estou sozinho pensando em você Tá escrito em meu olhar É paixão, é por amor Eu não consigo disfarçar A noite chegou A noite chegou E você não veio O amor me fez Me diz onde está Eu vou te buscar Eu quero você Eu não consigo mais dormir Sem ter você perto de mim Eu morro de overdose de amor Se você não voltar Não posso mais sobreviver Não vivo mais sem ter você Amor eu faço tudo Toco tudo a você me amar Eu quero você E o swing é isso A gente tem que falar de amor, né? E o sentimento é isso Zeca, bota bom o embaixador do piseiro 2021 Joga pra cabeça Vem comigo A noite amanheceu E eu aqui estou sozinho pensando em você Tá escrito em meu olhar É paixão, é por amor Eu não consigo disfarçar A noite chegou E você não veio O amor me fez Me diz onde está Que eu vou te buscar Eu quero é você Eu não consigo mais dormir Sem ter você perto de mim Eu morro de overdose de amor Se você não voltar Não posso mais sobreviver Não vivo mais sem ter você Amor eu faço tudo Toco tudo só pra te amar Eu não consigo mais dormir Sem ter você perto de mim Eu morro de overdose de amor Se você não voltar Eu não posso mais sobreviver Não vivo mais sem ter você Amor eu faço tudo Toco tudo só pra te amar Eu quero você Eu quero você Eu amo você Vem ficar com o vadeiro Aí não chora não Bora beber Bora beber Vai matar difícil como sempre Carretos brito Chama na bola Chama na bola Chama na bola Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando eu ligo eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balada e amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando eu ligo eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balada e amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balada e amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu tô de volta, de volta, de volta pro piseiro Larguei vida de casado, tô na vida de solteiro Botão já tá no pé, paredão já tá ligado Vaqueiro tá solteiro e quer dançar forró, tô lá Eu tô de volta, de volta, de volta pro piseiro Larguei vida de casado, na vida de solteiro Botão já tá no pé, paredão já tá ligado Vaqueiro tá solteiro e quer dançar forró, tô lá Do solinho diferente pra invadir os paredão Os paredões que tomam de conta, se vira aí papai com a pancada Chama, bota no doze, bota no doze Eu tô de volta, de volta, de volta pro piseiro Larguei vida de casado, tô na vida de solteiro Botão já tá no pé, paredão já tá ligado Vaqueiro tá solteiro e quer dançar forró, tô lá Eu tô de volta, de volta, de volta pro piseiro Larguei vida de casado, tô na vida de solteiro Botão já tá no pé, paredão já tá ligado Vaqueiro tá soltando e ganhando essa porra colada E o solinho diferente vai tocar nos paredão Eita, porra, show aí Estou papai Olha o sucesso do Vaqueiro, Zeca Bota Bom Essa é mais uma composição minha Eu tô resgatando pra vocês Porque só de olho nas novinha, pai Ei, ui, chama, 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 chama Respeta isso aí Eita, mulher desconfiada Me chama de cachorro e diz que eu não valo nada Se dou uma saída e diz que não preciso mais voltar Eu sei que não sou santo, mas não precisa exagerar Se for pra ser assim Eu prefiro ficar só de olho na novinha Não tiro o olho na novinha Sobe o olho na novinha Se for pra ser assim eu prefiro ficar só Sobe o olho na novinha Não tiro o olho na novinha Sobe o olho na novinha Se for pra ser assim eu prefiro ficar só Só de olho na novinha Só de olho na novinha Se for pra ser assim eu prefiro ficar só Sobe o olho na novinha Não tiro o olho na novinha Não tiro o olho na novinha Mais uma composição desse vaqueiro diferente dos iguais Sobe o olho na novinha Então você se soluciona com o olho na novinha Se for pra ser assim eu prefiro ficar só